Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti E sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o ponto, gosto de você O coração dispara, tropeça, quase para Me engancho no teu cheiro e ali me deixo em ter Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver